Fala galera, hoje 30 de dezembro de 2023, sinalizando o ano para 2024. Tinha dois anos e meio sem eu vir aqui, depois da perda de meus irmãos. Sei que a gente só resta a dor e a saudade, mas... E aí André? Oi Alex Alves, tudo bem? Esse aqui, caminho que sempre, estava sempre burio aí. Acompanhando o seu... E eu estou por aqui, né? Com a família, hoje sabadão. Está fresca aqui, está frio aqui. E é isso, né? Estamos aqui na fazenda, boa sorte. Sábado e abençoado por Deus. Meus pais, meus irmãos, está por ali e eu estou por aqui, né? E eu gosto de fazer conteúdo da roça, que vocês estão vendo aqui, entendeu? Eu estou aqui, por aqui. Estou por cá, entendeu? Vamos mostrar um pouquinho aqui a roça, para vocês verem. Está aqui, olha. Aqui a roça. É isso. Vamos aqui. Agora eu vou... Tirar um pouquinho, para filmar ali, olha as galinhas. Olha. Olha as galinhas. Olha que eu pego esse negócio. Estamos na época ainda da... Seca, né? Ainda. Ali do outro lado, olha. Caatinga. Está vendo? Só por dia que choveu, já ficou tudo verde, né? É uma benção, né gente? Olha. Olha. E aqui... As galinhas gaipiras. Aí, olha. Caipira, pataguna. Olha. Veja aqui, olha. Vou filmar para vocês verem. Veja aqui. Veja. 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 Mostrando aqui, para vocês verem. Veja. Cadê? Caipira! Só clothing demais, né? Eu vou que cam Botha. Eu vou para cá, para cá, para cá. Olha. Ele já pegou mais uma para botar para cá, né? Olha os glicas dentes. é assim a gente vai prendendo a linha caipira é ali e eu tô por cá Esse pé aqui de arueira Tem Se eu não me engano Se eu não me engano galera Tem uns 5 anos Como o meu irmão plantou Esse aqui atrás 5 anos tem 5 anos E aí Galego Ele está aparecendo aquele cara do filme lá Do mesmo vejinho Esqueci o nome do filme Está aparecendo ele O pai já está legal O Gasta Bala 2 O Gasta Bala 2 Olha 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 E aí, gente, olha como está Coisa linda esse sol Vai chover, vai chover Olha como é que está aí Olha a caatinga verde Olha 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 a galera toda aí Olha lá Beleza, a galera está por ali Olha Cama, segura você Olha Olha lá É aqui Olha aí, olha Hoje André Lá na hora que tem hora de noite assim O tratozão começa a funcionar Tchau Deixa o primão gravar Só acabou a gravação aí Foi de bola, né André? É, com fé de azul já foi boa Vai chover hoje não, vai não? Vai chover, vai chover É, estou por aqui Valeu galera, estamos juntos Gravação incluída Com sucesso, estamos juntos Fique com Deus